No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, lembrando mano, lembrando que isso aqui é mais um vídeo aí como uma, não digo zoeira tá galera, mas não é pra ser levado 100% a sério mano, isso aqui depende da crença de cada um de vocês, depende do que vocês acreditam ou não, mas galera eu vi isso aqui no twitter e resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês porque é muita coincidência. Uma vidente chamada Elenice Bueno, fez uma, viu as numerologias e tudo mais em relação ao Grêmio em 2020 e cara, e vamos dar uma olhada tudo que ela previu e vamos, cara, é de ficar assustado cara, é de ficar assustado, vocês vão ver a data que ela fez esse vídeo, foi no final de 2019, dia 25 de dezembro, então vamos dar uma olhada no que que foi dito, porque de fato velho, de fato, mesmo é assustador, porque ela previu coisas ali que tão acontecendo, coisas que muito específicas, sabe, tipo, e não foi, coisas específicas pro Grêmio, então ela fez de outros times e o do Grêmio tá batendo certinho velho, vamos dar uma olhada no que que foi que ela viu né, vamos dar uma olhada aqui então Então vamos dar uma olhada aqui neste vídeo agora Aí tá o Brasileirão, tá a Libertadores, tudo dentro desse período que pode acontecer de eles ganharem, entendeu, mas no começo do ano não espere muito dele não, tá, ele tá, momento de calma, paciência e assim, vocês sabem, tá, eu considero que o ano do Grêmio vai ser a partir de setembro, tá bom? Então, se proceder com cautela, suas finanças terão tudo para melhorar, resultando em prosperidade, resultar em perdas através de parcerias como consequência do fato de depositar demasiada confiança nos outros Existe aí o risco de uma perda de alguém, um técnico antigo, alguém da diretoria antiga, alguém assim que foi lá, muito importante no Grêmio, mas que é uma perda, né Eu vejo muito dinheiro aí entrando, pode ser com, sei lá, algum rendimento novo aí, uma venda de jogador, sei lá, mas é um dinheiro entrando E o que vem, pode ser que venha até um jogador fora do Brasil, os torcedores muito inseguros, muito, tenha calma, porque vem novidades boas nesse ano Alguns probleminhas de saúde dentro dos jogadores, nada grave também, mas que atrapalhe um pouco, né Vai ser muito comentado o Grêmio na mídia, né, vão investir em cima do Grêmio Também pode ser que saia alguém lá do time, mas não sei quem poderia ser Tem aí também a volta de alguém do passado no Grêmio, que eu tenho a impressão que vem ajudar o treinador, tem alguma coisa mais ou menos assim Tem um pause aqui, mano, pra vocês só até o momento aqui, vocês já verem que ela já acertou coisas que já aconteceu, mano Muitas coisas que ela previu já aconteceram, até a volta de um jogador, cara, até a volta do Diego Souza Cara, é bizarro, velho, é bizarro tudo isso Vamos continuar olhando aqui Mas tem título sim, tá? Tem algum campeonato aí que eles vão ganhar, nem que foi o Gaúcho aí, né Mas tem sim, algum ganho dentro desse ano aí Também diz que vai cortar alguém do Grêmio, não sei quem sairia, tá? E vocês que sabem rezar, rezem pro Grêmio, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostaram e tenham paciência Mano, sério, é muito, muito assustador tudo isso Ela prevendo ali o lance do Diego Souza Cara, isso aqui foi bizarro, né Que o Grêmio ia buscar um jogador de fora do país Claro, cara, óbvio É óbvio que, claro, são coisas muito generalistas Ela não falou o nome de ninguém e tudo mais Falou por cima, sim E também pode ter outras pessoas, outros videntes que fizeram previsões E certos foram diferentes E algum deles acertou, né Cara, isso depende da crença de cada um Eu só queria trazer esse vídeo pra vocês mesmo Pra vocês darem uma olhada nesse vídeo que foi feito Porque foi bem, bem... Bem... Assustador, cara Assustador de uma forma, tipo, surpreendente, né Uma coisa surpreendente de uma coisa que está passando com a outra Mas, enfim, galera O vídeo era só esse aí mesmo Mais pra trazer uma harmonia aí E vamos ficar na guarda aí do Cavani Ver o que vai se decidir com o Cavani Porque tá nas mãos dele Pelo que te viu O Romildo já deixou Dito Cavani é contigo Se tu quiser vir pro Grêmio Se tu quiser vir aqui pra América do Sul jogar Aí te ver um projeto Um projeto, uma proposta aí Pra gente negociar Fechou? Então é isso aí, galera Um forte abraço Se inscreve no canal Pra fortalecer daquele jeitão Ativa a notificação pra vocês receberem os vídeos Que eu tô sabendo que o YouTube tá meio bugado Ele não tá mandando pra todo mundo E também me segue lá no Instagram MarlonNTG Tá aí o meu Insta Fechou, galera? Também o meu Twitter no TagFood Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou e fui! Tchau! 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 Tchau!